Rapazinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jerry Ice Screen aqui no canal e eu estou aqui novamente para tentar dessa vez salvar a pessoinha do sorveteiro do mal que é a garotinha N. E bom família raposas, bora lá juntos nessa aventura contra o sorveteiro do mal e o nosso objetivo é salvar a coitada da N. E se bora, torçam por nós raposinhas, porque da última vez o sorveteiro conseguiu nos acertar. Menino, o que você está tentando fazer meu filho? Pronto. Ai que susto gente, eu achei que o sorveteiro estava vindo. Será que não tem que mexer ali? Pronto. Consegui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Bom, pelo visto raposas, não tem nada aqui. Mas tudo bem. Pelo menos agora dá para nós enxergarmos. Tem que por achar a picareta. Só que infelizmente eu não sei onde que fica. antes que fica. Beleza. Bom. Ai que susto garotinho. Aqui não tem nada. Ai misericórdia. Corre do bicho. O bicho está vindo. O bicho está furioso. Meu Deus. Deixa eu ver se para cá tem alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui. Tem nada. Vamos ver se para cá já tem. Se alguém vir para cá eu não sei, né? Mas deixa eu vir aqui por precaução. Então, a chave azul já usaram. Falta a chave amarela. A chave azul já usaram? Já. Bom. Falta a chave amarela. E falta a chave rosa. Falta o cartão verde. Falta a cera elétrica de novo. Falta a escada. E falta a picareta. Ok. O que falta aqui? Falta aquele negócio lá. E o negócio está com o menino bacon. Ô bacon, meu filho. Tem que vir aqui. O sorveteiro está ali, doidão. Tá. Deixa eu ver se tem algo para cá. Não, não é esse garotinho. E agora sumiu o negócio. Que estava com o menininho. Beleza. Aqui não tem acho que nada, né? Pelo visto. Nada. Temos que achar o negócio de novo. Ninguém apertou a alavanca, não? Beleza. Consegui. Acionar a alavanca. Bom. Como ninguém está fazendo nada ali. Eu vou salvar a N. Mas precisamos de um negócio lá. Será que já usaram? Acho que já. Bom. Vamos salvar a menina. Vamos salvar a N. Santo Cristo. Menina, sai daqui. Eu que vou salvar a menina. Peguei. Pega a escada e vem comigo. Vamos salvar a N. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh, meu Deus. Espera aí. Isso. Vem, meninas. Cadê a N? Vem, minha filha. Põe a escada ali. Vê que tem aí em cima. Tem o cartão verde. Beleza. Vou levar a N lá pra frente comigo. Só que o ruim é quando a gente tá caindo. E a minha velocidade fica mais lenta. Mas tá. Vamos lá. Tut, tut, tut. Só esperando andar de cara com o sorfeteiro. E a minha velocidade tá devagar. Silêncio. 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 Ai, meu Deus. O sorveteiro. Dá meia volta. Dá meia volta. Menina, tem que abrir lá na frente. Menina. A picareta sumiu. Oh, meu Deus. E cadê a chave rosa? E eu tô devagar. Silêncio. Silêncio. Bom, não tá aqui. Vamos ver. O sorveteiro tá ali, né? Não é novidade. Alguém achou o negócio? Será que ninguém achou negócios? Ai, meu Santos. O que é isso? Achei. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Menos no trabalho. Ai, não. Ai. Tute, 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 tute. E o que eu tô segurando não é a picareta, é o martelo. Cadê a picareta? Meu Deus. Meu Deus. Que coisa. Não é isso aqui que a gente precisa. Também não é isso aqui que você tá segurando, menina. Hum. Deixa eu pensar. Bom. Isso aqui não tá? Só pode estar em um lugar. Aqui não tá. Ali também não está. Então, só pode estar em um lugar, se não me engano. Tá, a gente precisa disso aqui mesmo. Eu não posso passar ali. O que é isso? É o martelo. Cadê? Fica aqui, Anny? Fica aqui, Anny. Já volto. Fica aqui, Anny. Já volto. Vem aí. Vem aí. Ai, eu não sei. Ai, Jesus. Chave amarela. Chave amarela. Já acharam. Então, vamos lá. Temos que ir lá pra frente. Simbora. Ai, que susto. Ai, que susto. Esse menino me deu, gente. Meu Deus. Ai, não. Era só o que me faltava. Corre. Só vira. O sorveteiro tá vindo aí. Já abriu. Mas ninguém abriu lá. Por que ninguém abriu aqui ainda? Ah, menina. Tá que enfim. Vamos lá. Consegui. Raposas, finalmente eu consegui colocar a Anny aqui. Mas, infelizmente, o sorveteiro malvado pegou ela de novo. Você é muito malvado em sorveteiro. E agora, a gente conseguiu completar o mapa da Anny. E bom, raposinhos. Eu espero muito que vocês tenham se divertido e gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui nessa aventura doida. E até a próxima. Fui.